Diga, alô! Diga! Fala, garotinho! Fala, garotinho! Vai chamar a atenção! Chamando! Daqui a pouquinho tem o Francisco Barbosa aqui na turma. Mais uma chamadinha. Fala, garotinho! Quem tá falando? Quem tá falando? Ponto chique vai ficar mais chique ainda, Rosimar. Ai, meu Deus! Um beijo, parabéns! R$ 100,00 pra você falar mais ainda no seu celular. Eu tenho um risco bom, bom, assim, galera, senão precisamos. Beijo, querida! Beijo, querida! Beijo, querida! Beijo, querida!